E eu voltei pro mundo aqui embaixo, aqui embaixo Minha vida corre plana Comecei errado, mas hoje tô consciente Tô tentando o ciclo, se tô zerado Comecei repetindo o play, repetindo o play Não me escure em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência, procedência Eu me seguro e me apaga, me apaga Em minha mão, em minha lata, em minha lata Sou quase um cara Não tenho cor, nem patria Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano Não tenho dó, não tentei ser quente Mas meu Cristo é dia A sombra dele é sempre Não tenho cor, nem cachaça Dele é sempre Não tenho cor daquela noite Moço 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 Oh, suruna doida aí